Ele ligou para mim, eu sou meu professor, eu sou, não me faça não saber o que falar na abertura do evento de inglês. A mensagem veio desse jeito, né? Ele disse, professor, você pode compartilhar com os professores e com os alunos que já está dentro da UEM, ou no processo interno de licitação do laboratório de inglês. Porque o laboratório de inglês era uma parceria da UEMA via FAPEAD, que é a fundação da UEMA com o governo do estado do Maranhão. Então, essa parceria é FAPEAD e governo do estado. Então, toda a parte de layout, de arquitetura foi feita. Então, agora está no processo de licitação interna. E quando esse processo de licitação interna fechar, aí o governo do estado entra com a parte dele de acordo financeiro. Uma parte da UEMA e outra parte do governo do estado. Porque no dia a dia, na gestão, a gente tem que lidar com a questão das prioridades. Está aí um anúncio sendo feito pela diretora do Centro de Estudos Superiores de Caxias, Jordânia Pessoa, de que os estudantes do curso de inglês vão ganhar aí um laboratório. Já é uma das demandas que vão ser atendidas aí. As demandas do curso que vão ser atendidas pela instituição. Quem parceria aí com o governo do estado vão atender. Parabéns a todos os alunos de inglês. Parabéns a todos os professores. Parabéns aos gestores, professora Solange e professor Antônio Luiz. Vocês todos estão de parabéns. E o evento já ultrapassa a casa dos 170 escritos da profeira. O evento já ultrapassa a casa dos 170 escritos. Então, que todos aproveitem este momento. Muito obrigada. O evento já ultrapassa a casa dos 100 escritos.